Você falou de não ser um cara padrão, eu vi muita coisa, até que o Buda comentou. Você sentiu isso de, porque assim, o Big Brother, além de ser o maior programa da Globo, consequentemente da TV, é uma bomba na internet. Então assim, você recebe de tudo. Como é que foi pra você, se era também uma preocupação antes de entrar essa coisa do corpo, do comentário? Porque o hater, quando ele vai te atacar, a primeira coisa que ele pensa é tipo, tá, onde vai ser o ponto fraco, onde eu vou bater no psicológico? Você sentiu muito isso? Então, eu acho que foi um dos motivos também, quando você pergunta, o que você foi selecionado? Acho que são várias coisas, e um dos motivos que meu corpo, pra mim hoje, não é um problema. Então eu ficava lá de sunga, não tava nem aí, eu me acho bonito, eu gosto do meu corpo. Já foi um problema, já foi assim, cara, se falasse eu ia ficar muito mal, mas hoje não, eu soube me aceitar, eu sou assim, tá tudo bem. E aí, às vezes, quando você lê na internet coisas, lê coisas pesadas, e eu falo, da onde que eu tirei tanto ódio? Eu nunca desrespeitei ninguém dentro daquela casa, todas as minhas discussões foram questão de jogo. E eu falava assim, de onde tanto hate, tanto ódio, por uma coisa que não sou eu? E aí eu comecei a pensar assim, isso não me veste. E aí, quando eu penso isso não me veste, eu fico bem. Tipo, tô lendo ali, aquilo ali é pra pessoa, ele me conhece. Uma pessoa que nunca me viu na vida. É sobre ele. Então, quando eu comecei a pensar que eu lia que não me vestia, né, então, tipo assim, tá bom, tchau. Mas tem alguma coisa que te pega hoje de comentário? Cara, não. Que te deixa mal? Hoje não. Tipo assim, claro que a gente tem dia que a gente tá mais pra baixo. E aí, quando eu vejo que começa a me pegar, eu paro de ler. Então, assim, eu não consigo citar alguma coisa de fato que você vai falar e que vai me pegar hoje, não. Então, no início, quando eu saí, eu assustei. Foi um susto. Falei, pô, não esperava. É aquela questão, acho que as pessoas comentam sem saber que tem outra pessoa ali atrás, Leno. Que tem uma família por trás, que tem pessoas que amam, que não sei o quê. É foda, né? A gente tem que ser muito inteligente quando a gente sai do reality, né? Isso eu me liguei, assim. Porque a gente tá lá dentro e a gente não imagina o que tá acontecendo com a nossa família aqui fora. Poxa, minha esposa, ela discutiu com todo mundo. Ela foi pertenção. Nossa, ela foi de cantora, fã, passando por todo mundo. Ela não quis saber. Eu desfiz amizades, sacaram. E assim, teve gente que eu olhei e falei... Teve coisa que eu olhei pra ela e falei... Amor, é mãe, sabe? Aqui não... Beleza, eu entendi. Tá falando de mim, mas não dá pra gente... Pega mais leve aqui. Mas teve coisa que eu falei, não, isso não. Porque assim, eu aceito. Eu aceito o Brasil inteiro, meu irmão, falando de mim. Pode falar. Eu sou artista. Eu a vida inteira falaram de mim. Eu sou exposto, né? A vida inteira. Pra mim, não é problema. Mas quem me conhece, meu irmão? Você entra dentro da minha casa, você me conhece e você entra numa... Ah, não. Aí não. Teve muito amigo que leva a mão? Teve. Foi a hora de separar. Separei o joio do trigo legal, assim. Peraí, você me conhece, meu parceiro. Você pensa igual a mim. Você fala coisas piores do que eu falo. Não faz isso. Às vezes nem pensava, só queria surfar na onda. Tem isso também. Tomar mais surfar na minha onda? Pô, eu nunca faria isso com um amigo meu. Eu nunca faria isso. Se eu te conheço, aconteceu uma coisa... Peraí. Não. Se eu não posso defender o calo, né? Então assim, é muito difícil. Eu fiquei muito decepcionado em saber... Eu não entrei lá. A gente sempre conversava sobre isso. Eu não entrei lá com essa militância, sabe? Essa coisa, ah, vamos militar sobre o negro, sobre a homofobia. Nós não tínhamos isso. Então assim, várias vezes eu passei coisas lá dentro que eu não quis expor, porque eu sei que se eu expusesse, eu ia prejudicar o participante. Então assim, não. A pessoa não sabe nem o que tá falando. Deixa pra lá. Passa. Mas você sentiu? Senti. Ouvi coisas que eram normal. Então assim, eu falei, eu não vou levantar isso. Mas aí você sai aqui fora, cara. Porque assim, tudo que pegaram no meu pé, muita coisa que pegaram no meu pé aqui fora, tipo assim, foram coisas que nós estamos conversando num contexto que nem você. Você gosta de roupa, né? Aí a gente começa a conversar sobre roupa. Você fala, porra, comprei uma jaqueta da Louis Vuitton. Pô, legal. Conta 70 mil. Pô, legal. É uma conversa. As minhas conversas sempre foram assim lá dentro. Aí me pegaram aqui, que eu mentia que não tinha isso, que eu não sei o quê. Falei, cara, eu nunca pensei que eu falar coisas que eu conquistei, né? Coisas que eu tenho, que eu trabalhei, fosse criar tanta raiva nas pessoas. Porque, o que que é? A gente chega a pensar, sabe o que que eu penso? Aí a gente vai pro lado da militância. Então tá, o que que é? Um negro tem que ser o quê? Tem que ser o Davi? Tem que ser igual ao Davi. Tem que ser o Uber, então. Pra vocês ficarem felizes, é isso. Então, se a gente conquistou alguma coisa, não é legal. Porque você nem parou pra pensar que eu tenho, porra, eu fico até... Eu nem gosto de falar agora 35 anos, de tanto capitalismo, mas são 36 anos trabalhando, 36 anos na estrada, deixando família, perdendo meus filhos crescendo, sabe? Perdendo escola de... Perdendo um monte de coisa pra conquistar o que eu tenho. Pra quando eu falar o que eu conquistei, você olhar pra minha cara e falar que eu tô mentindo, ou que eu não mereço, ou que eu sou soberbo. Porra, cara, minha realidade não é igual a sua. Michel foi em casa, não foi, Michel? Aí a pessoa fala, pô, Rodrigo não limpa uma casa. Rodrigo não lava uma louça. Rodrigo não arruma uma cama. Rodrigo não me disse o quê. Caraca, eu tenho três empregados em casa. Na minha casa eu não faço. Me desculpa. Me desculpa. O programa propõe esse choque de realidade, inclusive, pra ter essas pessoas. Você quer que eu fale o quê? O cara chega e fala pra você ter uma moto. Eu tenho uma moto. Qual que é? O que você quer que eu fale? É uma mobilete toda fodida, enferrujada. É isso aí que eu fale? Não, minha moto é uma Harley, ela é assim, assim, assim. Cara, é maluco. Aí quando você começa a olhar, você fala, não, não é possível isso. A pessoa nem parou pra pensar. Se eu fosse, pô, sou artista há muito tempo, nem parou pra pensar. Pô, acho que ele ganhou um dinheirinho, né? Nem para, nem para, só te xinga. Uma coisa que a gente viu muito lá dentro, tipo, e também trocando é com você, que você é uma pessoa muito segura, tipo, do que você já fez, de quem você é, do que vai te abalar ou não. Só que, né, o que a gente tá falando, o reality é um canhão, assim, bizarro, primeiro pela proporção que toma, que você sai de um nicho, você fala com todo mundo de idade, de classe social. E segundo, também pela experiência, que é um negócio que nem o ser humano é acostumado a fazer, né? Ter a síndrome de estômago. Você fica ali, tipo, meio que sequestrado, você tá vivendo uma outra realidade, você é toda hora cutucado pra... O quê? Você tá rindo? É, não, nada. Você fica ali sequestrado, essa é a... É, mesmo, você é tirado de uma realidade e colocado na outra, pra viver aquilo ali. Você sai querendo voltar. Tem uma síndrome que você sai, você quer voltar pra aquele mundo. Parece, tá? Parece o sequestro, mano. É, alguma coisa dessa experiência toda te tirou dessa segurança e falou, pô, aqui me pegou, aqui foi além do que eu imaginava. Cara, eu não chovo. A minha mulher não ia chorar. Meus amigos não iam chorar, cara. Você não gostava nem de demonstrar. É. Eu não choro, eu ficava ali dentro aqui, ó. Qualquer coisa eu falava, mano, quando eu chorava é porque eu não conseguia mais segurar. Eu corria pro quarto, eu sempre corria pro quarto, me cobria. Eu não choro. A gente só via que ele tava chorando quando a gente escutava. Porque aí o choro era muito de dentro e fazia barulho. Eu nunca pensei em sentir uma saudade que dói, assim. Nunca pensei em sentir falta de uma forma de doer. Nunca, cara. Eu sou um cara que eu viajo, eu fico longe de casa, eu fico... Cara, mas ali... Eu nunca pensei, assim. Eu saí dando valor, esquece. É. Esquece. A parada do tempo é bizarro, né? Muita coisa acontece no dia, você sente tudo. Você sente muita alegria, muita raiva, muita tristeza, muito ódio, muita saudade. E ao mesmo tempo você não tem informação nenhuma daqui de fora. Então você não sabe o que que tá acontecendo. Você não sabe. E você só pensa no jogo. Exato. Você sonha com o lado dele. Você só pensa no jogo. Quando eu sonhava, eu sonhava com as pessoas que eu tinha conhecido. Há 20 dias eu tava sonhando. Eu tô... O que que é isso? Tchau, tchau.